Quando a gente fez o Chuvão do Gelo, a ideia é fazer o disco o mais impressivo possível. Eu usei essa frase várias vezes que a gente tava produzindo o disco, vamos se esforçar pra fazer uma parada, enfim, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer um lance que fique o mais atemporal possível, graças a Deus a gente conseguiu atingir isso. E continuou crescendo, 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 insanecidamente e sem o disco. Quando a gente lançou o disco, a gente falou, bom, vai ser do caralho que a gente tá lançando o disco como se a gente tivesse lançado o disco em Chigandilla um ano atrás, porque tava tudo rolando, um monte de shows tava acontecendo de qualquer jeito. Essa coisa da internet hoje é a mesma coisa na verdade que tinha uma fita cassete nas antiga, que o disco chegava e gravava um som, compartilhava com os outros e tal, e por aí vai, só que num âmbito muito maior, graças a Deus, e a gente deve muito a internet, porque a gente tava num momento, a gente lançou em 2003, que era um dos áudios do jabá, só tocava e parava com o jabá. E a gente foi pro caminho oposto, a gente tava condenado a morrer no deserto gritando. A gente tá dando prosseguimento ao trabalho, basicamente isso. estamos felizes de ter feito isso de uma forma que a gente possa ouvir e ficar felizes ouvindo. A gente faz o disco pra ficar feliz e ficar, pô, temos uma coisa que a gente vai ficar felizes, beleza. Tomara que a galera fique feliz junto com a gente. Boa galera! Massaiga Mendes, eleitor de frequência na Camila!